Love is in the air, everywhere I look around, love is in the air, é, o amor está no ar, depois de tanta batalha, tanta briga, batalha campal, guerra, não é que o amor está voando em reis, Samuel casou com Eloá, Ezer arrumou a tampa da panela dele, ó que beijo bonito gente, é cena de cinema, até a Ada descolou um crush, filisteu, É, o amor não vê essas coisas não, até inimigo, ó, mas em se tratando de romance não há nada como Malquias e Lavínia, de vez em quando o Malquias liga a chave do fofo, né, modo fofo on, e aí a gente fica sem entender, se ele é ruim, se ele é bom, não dá pra saber, o fato é que ele se declara e diz, Lavínia, eu te amo, fique meu amor, Lavínia só decide ficar por causa do filho, senão ela perderia o contato, mas aí o Malquias fala que pra ela ficar, ele até abre mão de atacar Israel, bingo, com essa Malquias consegue o que queria, se é que você me entende, Mas quem garante que o cara que fingiu ser israelita durante tanto tempo não está mentindo agora, hein, hein, agora falando sério, Samuel foi chamado pra Bet-Semes, onde a arca foi deixada pelos filisteus, foi devolvida, Chegando lá, o jovem profeta encontra um cenário desolador, vários corpos espalhados por todos os lados, uma tristeza, não precisa nem falar, né gente, isso foi castigo, lembra que o Eliude, desobedecendo uma regra divina, abriu a arca da aliança, olhou lá dentro, chamou pessoas pra verem com ele o que tinha dentro da arca, pois é, esse foi o fim da linha pra todo mundo que desobedeceu essa lei divina, E principalmente pra quem puxou a fila, Eliude, pense nas consequências de suas atitudes, amanhã tem mais, tchau!